A CIDADE NO BRASIL Éden. Temos que conversar. Foi o que eu ouvi. O que você ouviu? Nada que faça sentido. Ontem à noite você me contou a verdade. Vamos continuar assim. Então, eu trabalhei por horas na noite passada e eu não consegui pescar nenhum peixe a noite inteira. Aí o André e os rapazes apareceram. Obrigado por isso. A propósito. E ninguém conseguiu pescar nada a noite inteira. Foi horrível. E hoje de manhã nós finalmente desistimos e fomos para a praia. Mas tinha um professor lá na praia. E o André sabia quem ele era. Mas eu falarei sobre isso depois. Ele me pediu para lançar a rede mais uma vez. O que não fazia sentido. Mas eu fiz assim mesmo pela forma como ele olhou para mim. E então muitos peixes apareceram. Eles entravam aos montes no barco. Vieram tantos que o Zebedeu acabou enchendo os dois barcos. Foi o bastante para pagar a dívida toda e... Eu... É... O quê? Eu sei. Por que não parece feliz? Isso é difícil de explicar. Mais do que você acabou de me contar? É como a história de Elias e Eliseu. Tá. Eliseu estava arando com doze parelhas de bois. E Elias, o profeta, chegou e jogou sua capa sobre ele. Para chamá-lo e segui-lo. E sem demora, Eliseu abateu os bois, queimou o arado e deixou tudo para trás. Isso. O professor... O André me disse, mas eu não acreditei nele no começo. Ele é o Messias. Eu sei que parece impossível, mas eu... Eu vi com meus próprios olhos. Ele fez o barco se encher de peixes do nada. E as palavras que ele falou, aquele que João disse a André, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é ele. E aí ele me chamou para segui-lo. E o André, o Tiago e o João, para irmos aonde ele vai e aprender com ele. E ele disse que eu não seria mais um pescador de peixes, mas que eu seria um pescador de homens. Eu nem sei o que isso significa, mas eu tenho certeza do que eu vi. Nós esperamos a nossa vida toda. E ele... Eu quero parar de pescar e deixar o mar e segui-lo. Eu sei, eu sei, eu sei que não faz sentido. Eu sabia que a deixaria chateada. Eu posso dizer que isso é... Eu estou chateada. Não, porque eu ficaria chateada. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Este é o homem com quem eu me casei. Você acredita em mim. Você não poderia inventar isso. É claro que ele escolheu você. Eu não sei porque ele me escolheu. Eu tentei dizer a ele que eu sou um pecador. Todo mundo é pecador. Eu não sei o que isso significa. E eu não sei como eu vou sustentar você. Eu não ligo para isso. Então, por que está chorando? Porque alguém finalmente viu em você o que eu sempre vi. Você é mais do que um pescador. Eden, eu... Eu vou viajar algumas vezes. Eu não quero que se sinta abandonada. Você tem que ir com ele. Como eu poderia me sentir abandonada? Eu me sinto salva. Eden... Eden, não vai ser fácil. E quando nós tivermos alguma coisa fácil? O nosso povo não é assim. Então, você vai me ajudar? Na verdade, eu poderia observar você fazer isso o dia todo. Lave os pés. Partiremos para Cana hoje. O que tem lá? Um casamento. O que um casamento tem a ver com a libertação de Israel? Estou prestes a descobrir. Vamos lá. Não acha que o nosso casamento foi uma espécie de libertação? Do seu medo de que eu fosse careca? Ah, o meu pai é quase cego. Se lembra de como estava frio? Não. Se lembra do brinde do André? Lembra que o Rabino se perdeu? Não, não. O quê? Ele fez todo mundo se levantar e depois se sentar duas vezes seguidas. Não lembra? O que eu vou conseguir lembrar pelo resto da minha vida é de levantar o seu véu, Eden. Eu enfrentaria tigres por essa lembrança. Enfrentaria tigres? Bom, a menos que estivesse tão frio quanto no dia do nosso casamento, logo antes do sol nascer e de você se enroscar na roupa. Você se lembra.